11 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Hoje é o dia da extensão rural no Brasil. E o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E estes são os destaques desta quinta-feira. Déficit nas contas do Rio de Janeiro em 2018 bate 17 bilhões de reais. A LERJ vai validar lei que proíbe a cobrança por estimativa das contas de água, luz e gás. Câmara dos Deputados aprova projeto que regula a desistência na compra de imóvel. Conselho Nacional de Justiça pode discutir novo auxílio moradia ainda este ano. Novo presidente do México sugere vícios de trabalho para imigrantes da América Central. Cubanos vão ter acesso completo à internet móvel a partir desta quinta-feira. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derrubou o veto do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, do MDB, à emenda que revoga a venda da CEDAI. O texto retira a CEDAI como principal garantia do regime de recuperação fiscal. A emenda é de autoria do deputado Paulo Ramos, do PDT. A aposta do governo é que o caso seja revertido na justiça. Segundo o presidente da LERJ, André Siciliano, do PT, o governador em exercício, Francisco Dornelis, vai à justiça contra a decisão. Antes de ser preso, o governador Luiz Fernando Pesão disse que a derrubada do veto pode ameaçar a continuidade no Estado no regime de recuperação fiscal. A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, na tarde desta quarta-feira, o fim da isenção de ISS para empresas de ônibus. Desde 2011, durante a gestão de Eduardo Paes, as empresas pagam, simbolicamente, uma alíquota mínima de 0,01%. Com a alteração, a alíquota passa a ser de 2%. O projeto de lei de autoria da bancada do PSOL foi aprovado por unanimidade e terá que ser sancionado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A assessoria de Crivella informou que ainda vai analisar o projeto para decidir. O rombo nas contas do governo do Estado já passou de R$ 17 bilhões. A parcial do balanço apurada em outubro aponta déficit de R$ 17.372.981.591, R$ 7 bilhões a mais que a estimativa do próprio Palácio Guanabara. O orçamento para este ano, aprovado pela Alerje no fim de 2017, previa quase a metade desse valor, apenas R$ 9 bilhões e R$ 200 milhões. A Secretaria Estadual de Fazenda afirmou que até o fim do ano vai receber royalties do petróleo, o que deve reduzir o déficit para R$ 7 bilhões. Segundo o orçamento em discussão na Alerje, o ano de 2019 deve arrecadar R$ 71 milhões e gastar R$ 79 milhões, um total de quase R$ 8 bilhões de déficit. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derrubou o veto do governador Luiz Fernando Pezão sobre a cobrança nas contas baseada em estimativa de consumo. Agora, o valor na fatura deve ser cobrado com maior precisão pelas empresas por meio da leitura de medidores, sem que resulte em dúvidas para o consumidor. O projeto de lei é de autoria do deputado Dionísio Lins, do PP, que acredita que a medida pode evitar cobranças indevidas. Outra irregularidade que deve ser evitada é a cobrança após troca e conserto dos medidores, que, no caso, são de responsabilidade das concessionárias e não dos clientes. As empresas que infringirem a lei, a nova lei ou melhor, podem ser multadas, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A banda 4 Plus One se apresenta no Blue Note Rio. O grupo relembra os maiores sucessos da cantora Arita Franklin em um tributo que vai compilar maiores sucessos da artista. O show mostra ainda a cronologia da carreira de uma das maiores vozes de todos os tempos. No espetáculo, os músicos vão animar a plateia com músicas como Say a Little Prayer, Respect, Wonderful, dentre outros sucessos. O ingresso custa a partir de R$ 45. O show acontece neste sábado, às 10h30 da noite. O Blue Note Rio fica na Avenida Borges de Medeiro, número 1424, na Lagoa. A Fundação Planetária da Cidade do Rio de Janeiro está fazendo duas observações do céu por semana, às quartas e aos sábados, mas só se o tempo estiver firme e sem nebulosidade na gávea. A atividade tem às 7h30 da manhã durante o horário de verão. A atividade acontece, perdão, às 7h30 da manhã durante o horário de verão. Às 7h da noite são distribuídas senhas na rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100, para poder fazer parte da atividade. A entrada é gratuita mediante a contribuição de um quilo de alimento não perecível. A doação ajuda na campanha Mesa Brasil, do Sesc Rio. O Centro Municipal de Trabalho e Emprego, em Campo Grande, está com inscrições abertas para um workshop para empreendedores. São ofertadas 30 vagas aos interessados em participar, com o tema Técnicas Básicas de Atendimento ao Cliente, o workshop traz informações para as pessoas que atuam ou pretendem atuar no atendimento ao público e em empresas do comércio, de serviço e de turismo. As aulas acontecem no dia 17 de dezembro, das 8h da manhã às 5h da tarde. O endereço é Rua Barcelos Domingo, número 58, no Senac de Campo Grande. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresenta a ópera João e Maria. Escrita originalmente para crianças e baseada no conto homônio dos irmãos Green, nesta versão o espetáculo retrata, nos tempos atuais, um grupo de cantores que está ensaiando justamente a ópera Gretel & Hansel, em português João e Maria. O espetáculo acontece de terça a domingo, sendo que de terça a sexta-feira tem início ao meio-dia. Sábado, às 4h da tarde, e no domingo, às 11h30 da manhã. O ingresso tem o custo de R$ 10,00, de terça a sábado. Já no domingo, o custo é de apenas R$ 1,00. O endereço é a Avenida Almirante Barroso, número 14, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação na terceira vara empresarial da comarca da capital para obrigar o aplicativo de transporte Uber a exigir que todos os usuários insiram o número do CPF para efetuar o pagamento de uma viagem. Atualmente, exige-se apenas os dados do cartão de crédito. A ação é da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte, sob a alegação de coibir fraudes com o pagamento de corridas pagas por cartão de crédito. Segundo o MPRJ, a medida é necessária diante do grande número de casos de portadores de cartão de crédito que vêm sendo lesados por meio de cobranças injustificadas geradas pela utilização desse aplicativo. O último trecho das obras de transposição do Rio São Francisco, localizado em Salgueiro, no Pernambuco, deve ser entregue na semana do Natal. O anúncio foi feito pelo ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, durante reunião com o governador do Ceará, Camilo Santana. Com a finalização desse trecho, que faz parte do Eixo Norte e passa pelos municípios de Penaforte, Jati Brejo Santo e Barro, as águas do Velho Chico devem chegar ao estado até o fim de fevereiro de 2019, mês que abre a chamada quadra chuvosa. O trecho 1 do Cinturão das Águas possui quase 150 quilômetros e visa beneficiar diretamente mais de 1 milhão de pessoas em 18 municípios do sul cearense. Também durante a reunião, Andrade anunciou a liberação de 43 milhões de reais para essa obra. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que define os valores que o comprador vai receber nos casos de desistência da compra de imóvel, o chamado de extrato imobiliário. Pela proposta, a construtora fica com até 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência da compra ou parar de pagar o imóvel, após dedução antecipada da corretagem. A proposta estabelece que a multa de até metade do valor pago caberá quando o empreendimento tiver seu patrimônio separado do da construtora, o chamado de patrimônio de afetação. Para os demais casos, a multa prevista para o comprador é de até 25%. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que o Conselho Nacional de Justiça deve discutir, no próximo dia 18, a possibilidade de regulamentar o pagamento do auxílio moradia para casos específicos. A intenção é criar regras para situações como as de juízes removidos para outro estado, por exemplo, além de outras exceções. O tema foi colocado na pauta do CNJ após o ministro Luiz Fux, do STF, revogar o benefício de todos os integrantes do Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e Tribunais de Contas. A revogação do benefício foi negociada com o Palácio do Planalto como contrapartida para o presidente Michel Temer sancionar o reajuste de 16,38% nos salários dos ministros do STF, que são o teto do funcionalismo. No Rio de Janeiro, 11 horas 38 minutos. Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Bom dia, Adriana. Pesquisadores australianos desenvolveram um teste experimental que, caso seja bem sucedido em estudos futuros, poderá ser o primeiro exame a detectar de forma simples qualquer tipo de câncer atualmente descrito pela medicina. O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de Queensland, utilizou amostras de células de 200 pacientes com os mais diferentes tipos de tumor e verificou que certas expressões do DNA são diferentes entre células cancerígenas e células saudáveis. De acordo com os pesquisadores, o teste teve precisão de 89%, ou seja, acertou a presença de células cancerígenas em 89 de cada 100 casos. E o que você gostaria de perguntar para o Neymar? Isso já é possível no Esque Neymar Júnior, uma série de vídeos no qual o jogador responde a perguntas de celebridades, amigos e fãs em seu canal no YouTube. Com vinheta de abertura de Davi Luca, filho do craque, o primeiro episódio foi publicado nesta quarta-feira e contou com participações de David Beckham, Gabriel Jesus e Luiz Soares. Para enviar suas perguntas, fãs precisam publicar um vídeo em suas redes sociais marcando com a hashtag Esque Neymar Júnior. Lembrando que os episódios são divulgados às quartas-feiras. E uma novidade, chamada M-Translation, chegou ao Messenger do Facebook. O assistente virtual do Messenger é capaz de traduzir mensagens em inglês, espanhol e francês, além do português. A empresa destacou que o sistema de tradução começa a ser disponibilizado gradativamente para os sistemas iOS e Android em todo o país. O usuário poderá optar pela tradução automática no Messenger e então todas as futuras mensagens recebidas que não estiverem no idioma padrão serão traduzidas automaticamente. E para fechar, o Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema vão investir R$ 35 milhões na produção e comercialização de jogos eletrônicos e outros R$ 10 milhões para aceleradores. O anúncio foi feito durante o lançamento da nova política de games da pasta, anunciada na feira de negócios da Comic Con Experience, em São Paulo. Atualmente, o Brasil é o 13º maior produtor de jogos do mundo. Cerca de 400 empresas de games estão ativas no país e produzem jogos regularmente. Os novos projetos serão selecionados por meio de três editais. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada. Até amanhã, Lohani. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar, no câmbio comercial, está cotado a R$ 3,8903 para a compra e a R$ 3,8907 para a venda. O euro, no câmbio comercial, está cotado a R$ 4,4104 para a compra e a R$ 4,4113 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta, de 0,47%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Dois aviões militares americanos colidiram durante uma operação de reabastecimento em voo sobre a costa do Japão. O governo local anunciou que as Forças Armadas japonesas e as americanas procuravam cinco marines desaparecidos nesta quinta-feira. Um militar americano foi resgatado e estaria em condição estável, de acordo com o ministro japonês da defesa, Takeshi Yawa. Ele está sendo examinado na base de Yakune, região de Hiroshima. Horas depois, uma segunda pessoa também foi resgatada, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. A colisão ocorreu a 100 quilômetros da costa do Cabo de Muroto, na ilha de Shikoku, sudoeste do Japão. E as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. A Rússia denunciou as acusações sem fundamento dos Estados Unidos, que afirmam que Moscou violou o tratado sobre os mísseis nucleares de médio alcance, firmado entre ambos os países, em 1987. De acordo com o porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores, Maria Sakarova, não foi apresentada qualquer prova das acusações americanas. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou aos jornalistas que foram distorcidos os fatos para camuflar o verdadeiro objetivo da retirada americana desse tratado. Na terça-feira, Washington deu à Rússia um prazo de 60 dias para que cumpra o tratado e ameaçou desrespeitá-lo em caso contrário. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propôs oferecer mais vícios de trabalho para centro-americanos e disse que os Estados Unidos deveriam fazer o mesmo, como parte de uma negociação para deter o fluxo de imigrantes para o norte do continente. López Obrador, que tomou posse no último sábado, disse que iria discutir imigração com o presidente norte-americano Donald Trump nos próximos dias, incluindo propostas para aumentar os investimentos no sul do México e na América Central. O México e os Estados Unidos conversam sobre como administrar os grandes grupos que se deslocam pelo México em caravanas, com López Obrador pedindo investimentos para combater a pobreza e o crime que impulsionam milhares de pessoas, todos os anos, a saírem de países como Honduras, El Salvador e Guatemala. Os cubanos vão poder acessar a internet em seus celulares a partir desta quinta-feira. O anúncio foi feito pela Estatal de Telecomunicações. A decisão é considerada um marco para o que há muito tempo é um dos países menos conectados do hemisfério ocidental. Em um noticiário transmitido na noite de terça-feira, os executivos anunciaram uma gama de pacotes, com validade de 30 dias para contas pré-pagas de 600 megabits por o equivalente a 7 dólares a 4 gigas por 30 dólares. Sem um pacote, 100 megabytes vão custar aos usuários 10 dólares. Quase metade dos 11 milhões e 200 mil habitantes do país comunista têm celular, embora nem todos consigam pagar pela internet móvel. No Rio de Janeiro, 11 horas 46 minutos. Giro de Repórteres Sérgio Moro anuncia novos nomes para o Ministério da Justiça e Segurança. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Nesta terça-feira, o futuro ministro Sérgio Moro anunciou mais dois nomes para compor o Ministério da Justiça e Segurança. Segundo ele, o secretário executivo da pasta vai ser Luiz Pontel, delegado da Polícia Federal. Eu convidei o delegado da Polícia Federal, Luiz Pontel, que participou da investigação no caso Banestado. Inclusive, foi um dos principais responsáveis pela primeira prisão do Alberto Sef. E, naquela época, já foi possível constatar a absoluta integridade do delegado. Sofreu pressões de várias espécies, tentaram retirá-lo do posto, mas manteve firme. E, atualmente, ele é o secretário nacional de justiça, então já conhece também a estrutura burocrática. Eu convidei e ele aceitou essa posição específica. Já o novo secretário nacional de Segurança Pública vai ser o general da reserva, Guilherme Teófilo. O general tem uma larga experiência, um longo currículo de trabalhos relevantes efetuados no Exército. E, mais do que um homem de ação, eu queria um homem de gestão. Então, a tarefa do novo secretário, o general Guilherme Teófilo, vai ser a de ajudar a reestruturar, resguardar as autonomias, tentar padronizar procedimentos, padrões de serviço, gestão, envolvendo a segurança pública nos estados. Nesta terça-feira, Moro também falou sobre a estrutura que vai ter o Ministério da Justiça, com a incorporação de áreas do Ministério do Trabalho, que será extinto no próximo governo. Segundo ele, ainda está sendo definido, mas há a intenção de transferir a parte do registro sindical, que é um setor que teve muita corrupção no passado, para a sua pasta. Reportagem Cíntia Moreira. Reforma tributária deve ser votada em comissão especial nesta semana. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. Com o objetivo de simplificar o sistema de arrecadação no Brasil, a proposta de emenda à Constituição 293, de 2004, que quer substituir nove cobranças do atual sistema por apenas uma, deve ser pautada nesta semana. Atualmente, o texto aguarda votação na Comissão Especial da Câmara que discute o tema. O relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, declara que a medida traz três vezes mais benefícios para o país do que o plano real. O principal objetivo é simplificar o sistema tributário, viabilizar a economia brasileira, torná-la competitiva para gerar empregos, melhorar o salário dos trabalhadores e, consequentemente, fazer o Brasil crescer. Com isso, o município, o Estado, a União, terão mais receitas também. O parlamentar ressalta ainda que acredita na aprovação da matéria ainda este ano. É o mais importante projeto de tramitação na casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e, em seguida, no plenário. Será um presente ao povo brasileiro, aos empresários, aos trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Se aprovado na comissão especial e no plenário da Câmara, sem alterações, a PEC segue para análise no Senado. Mas, como previsto na Constituição Federal, a PEC só poderá entrar em vigor pelo Congresso quando acabar a intervenção no Rio de Janeiro, com previsão para 31 de dezembro deste ano. Com a colaboração de Clara Sassi, reportagem Marquesan Araújo. Conselho Nacional de Educação aprova nova base nacional curricular para o ensino médio. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta terça-feira a base nacional como um curricular do ensino médio. É este documento que define o conteúdo mínimo que vai ser lecionado em todas as escolas do país, sejam nas escolas públicas ou nas escolas privadas. A BNCC tem como norte o novo ensino médio que foi aprovado em lei em 2017 e determina que os estudantes tenham, nesta etapa de ensino, uma parte do currículo comum e outra direcionada a um itinerário formativo escolhido pelo próprio aluno. A ênfase poderá ser em linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. Os estados que detêm a maior parte das matrículas do ensino médio vão ter um ano para fazer o cronograma de implementação da BNCC e um ano para implementá-la. Isto quer dizer que o documento deverá chegar na prática nas escolas até 2020. Após a implementação, o documento será revisto em três anos em 2023. Depois da revisão, a Base Nacional Comum Curricular vai ser encaminhada ao MEC e já tem data prevista para ser homologada no dia 14 de dezembro. Reportagem Cíntia Moreira. A arrecadação tributária do estado do Rio corresponde a quase 14% do total do país. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. Atrás apenas do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no ranking das unidades da federação com maior carga tributária, segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial da Capital Paulista. Os tributos arrecadados no Rio até o final de novembro deste ano são da ordem de R$ 295 bilhões, o que corresponde a 13,78% do total do Brasil. São Paulo representa 37,4%. Se analisado o cenário por setor, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do ICMS é o que mais arrecada em produção e circulação, enquanto o Imposto de Renda é o tributo com maior montante entre renda e propriedade. Tratada por muitos parlamentares como fundamental para o início do próximo ano, a reforma tributária pretende simplificar a carga tributária no Brasil. A proposta de emenda à Constituição 293, de 2004, prevê a substituição de nove impostos por um só, o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. Para o relator da proposta, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, a PEC é o projeto mais importante em tramitação na Câmara dos Deputados. É o mais importante projeto em tramitação na Casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e, em seguida, no plenário. Será um presente ao povo brasileiro, aos empresários, trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Na avaliação do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira, da rede, a reforma traria benefícios à população e estimularia o consumo. Reduziria a burocracia, o número de impostos, o imposto sobre o valor acreditado, concentraria os impostos de serviço, de consumo, simplificando a arrecadação e mantendo as restrições dos estados e municípios. E a população seria muito beneficiada, porque os produtos chegariam ao consumo da população é com menos impostos. No dia 27 de novembro, o deputado Luiz Carlos Raul reapresentou o parecer sobre o tema, mas a votação do relatório foi adiada após pedido de vista, ou seja, mais tempo para parlamentares analisarem a proposta. Se aprovado na comissão especial e no plenário da Câmara, sem alterações, o projeto de lei segue para análise no Senado Federal, mas como previsto na Constituição Federal, a PEC só poderá entrar em vigor pelo Congresso quando acabar a intervenção no Rio de Janeiro, com previsão para 31 de dezembro deste ano. Reportagem, Tiago Marcolino. Rio Esportivo Bom dia, Adriano Dias e Mirosmar Salles. O Atlético Paranaense empata na primeira partida da final sul-americana. Vamos conversar sobre isso, né, menino? Vamos sim, Adriana. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Conte tudo pra gente agora. Pode deixar. Bom dia, Mirosmar Salles. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né, meninas? Vamos falar um pouquinho dessa final da sul-americana, primeira partida? Pois é, o torcedor do Atlético tem motivos de sobra para celebrar esse empate ontem 1x1 contra o Junior Barranquilla. Esse jogo que abriu a decisão da Copa Sul-Americana. Foi muito bom ver a postura do Atlético Paranaense, que soube suportar a pressão. Segurou o time colombiano nos momentos mais decisivos, podemos dizer assim. Conseguiu no contra-ataque fazer um belo gol com o Pablo. Pena que depois o Jonathan... Logo na sequência, praticamente. Exato. E logo na sequência o Jonathan deu uma bobeada ali no sistema defensivo. O Pablo também, que o Pablo poderia ter tirado a bola lá na jogada aérea e não tirou. Exato. Mas eu acho até que a responsabilidade do sistema defensivo... Como um todo. É como um todo. E a equipe colombiana conseguiu um empate. O que acontece agora? O jogo de volta, que acontece semana que vem em Curitiba. Um novo empate leva para a prorrogação. E se persistir esse empate, o problema é de pênaltis. Uma vitória garante o título para ambos. A gente espera que ele seja o Atlético campeão sul-americano, é né? Sim, fortalece o futebol brasileiro. E o Atlético Paranáense, o que me chamou a atenção é que ele quis dar o jeito de jogo dele. Porque eu me lembro muito do antigo técnico, né? Fernando Diniz. Muito no momento do jogo ele estava ali de boas na defesa, trocando a bola, no meio de campo. Igual um estilo de tic-tac mesmo. Enquanto o Júnior aqui está querendo pressionar, marcar assim, na saída de bola. Mas o Atlético não se afobou, é isso que eu fiquei surpreso. O Atlético Paranáense fez um futebol coeso e não quis, como fala, partir para a briga ou algo do tipo. Quis jogar bola. É, exato. E o Atlético gostou muito da postura e ainda mais o Atlético Paranáense. O Santos fechou o gol ontem. E quase pegou o pênalti também, né? O bola ficou parado ali. Não deu nenhuma chance para o atacante colombiano de ver qual canto que o goleiro ia pular. Acabou tendo que apelar com um chute forte. Que batida, hein? Porque a trave ficou balançando por um bom tempo. Era a única opção que ele tinha. Porque a gente percebe ali na cobrança que o Santos se engrandeceu na disputa. Tanto é que geralmente os goleiros escolhem uma determinada posição e o atacante acaba deslocando para o outro lado. E ele não fez isso. Fez como mandou a regra e segurou ali aquele pênalti. A bola bateu na trave e o ataque parece que não se pôs. Júlio Barranquilla de novo tendo pênalti contra o brasileiro em reta decisiva de solo americano. E desperdiçando, né? Porque o goleiro... O goleiro, ano passado, o Thiara, que hoje é do Atlético, bateu o pênalti. E o César pergou do Flamengo no ano passado. E o Flamengo conseguiu avançar para a final. Pênalti que perdeu na disputa por independente. E o Atlético Paranaense... Não só o Atlético Paranaense está acompanhando essa decisão, mas a Chapecoense também. Porque se o Atlético Paranaense ganha a Sul-Americana, ele garante a sua presença na Libertadores. E abre uma vaga na Sul-Americana. E a Chape está lá no stand-by tentando voltar para a competição no qual ele ganhou em 2016. Correto. E o Vasco da Gama, por exemplo, que quis tanta essa vaga, não conseguiu. E a Chapecoense na última rodada entrou ali na 10ª na sexta posição, conseguiu pegar a vaga, né? É, falando do Vasco da Gama, vamos falar um pouquinho do mercado da bola. O Vasco está tentando montar uma comissão técnica de respeito para tentar ter uma sorte melhor nessa temporada. Mas vai manter o Valentim ou vai trocar? A tendência é que o Valentim permaneça por conta dos valores. Porque se fosse da preferência do Alexandre Campeu, o Abel Braga seria o treinador. E o Rodrigo Cartano seria o diretor de futebol. Mas o que esbarra o Vasco são os altos valores que os dois profissionais pedem. É, o Vasco em si tem que ajeitar a parte financeira, né? Ver como é que vai ficar e tudo. E até acho que o Abel Braga é um nome muito pesado para a estrutura financeira do Vasco atual. Acho que deve realmente manter o Valentim. E que vai ser curioso, né? Vamos começar uma temporada de 2019 que o treinador campeão carioca está no time que ele fez vice. E o treinador que foi vice campeão carioca está no time que foi campeão. É verdade. Olha que confuso. Fala do Botafogo, que foi até julgado uma informação para a gente fechar aqui. Que o Botafogo pretende vender o Matheus Fernandes para o Palmeiras com a intenção de manter o atacante Eric. Estão negociando. A princípio, o Botafogo tem uma proposta de 20 milhões de reais do Genoa na Itália. Mas vai optar por vender para o time brasileiro para tentar manter o jogador que foi destaque na reta final. Vale tudo isso? Bom, ainda está sendo analisado, né? Porque o Palmeiras quer o Matheus Fernandes. Porque como ele vem sendo olhado por times da Europa, no caso, aí é um potencial de venda no futuro um bom dinheiro para o Palmeiras. Se ele quiser tentar comprar do Botafogo. O Botafogo teria um quarto do dinheiro que o Palmeiras conseguir vender. Só que eu acho que não vale a pena nesse momento. Sabe por quê? Você vai vender uma joia da sua base, um adversário do país, está fortalecendo o rival. E ainda mais que o jogador que está vindo no lugar, o atacante Eric, seria por empréstimo só de um ano. É verdade. Vamos aguardar os desdobramentos. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Obrigada, meninos. Até amanhã, meninos. Até. No Rio de Janeiro, 11 horas, 59 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Déficit nas contas do Rio de Janeiro em 2018 bate 17 bilhões de reais. A LERJ vai validar lei que proíbe a cobrança por estimativa das contas de água, luz e gás. Câmara dos Deputados aprova projeto que regula a desistência na compra de imóvel. Conselho Nacional de Justiça pode discutir novo auxílio moradia ainda neste ano. Novo presidente do México sugere vistos de trabalho para imigrantes da América Central. Cubanos vão ter acesso completo à internet móvel a partir desta quinta-feira. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Marquesan Araújo. Tiago Marcolini. E Miroso Marçalhes. Redação, Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. E aí Jornalismo de modules.